Fala galera, aqui é o Pip do canal Pipe Bomb E hoje é mais um daqueles vídeos onde eu junto reinados e modifico da melhor maneira possível Em que eu acho que seria melhor e que faria mais sentido, pouco que seria melhor E com pequenas inversões e pequenas mudanças a gente consertaria e faria de uma forma muito melhor Bom, e os reinados que eu vou modificar dessa vez vai ser o do The Fiend O primeiro reinado do The Fiend, obviamente, porque o segundo quase não teve E o reinado do Seth Rollins, no caso eu já vou falar se vai ser o primeiro ou o segundo do Seth Eu já vou explicar rapidamente porque é meio que uma junção dos dois Enfim, tudo começa lá na WrestleMania 35, onde o Lesnar chega como campeão E o Seth Rollins vem como desafiante, vencedor do Royal Rumble E a luta que eles tiveram no SummerSlam de 2019 A luta Seth Rollins contra Brock Lesnar no SummerSlam de 2019 Seria a luta que eles realizariam na WrestleMania Luta lá de abertura, Seth Rollins contra Brock Lesnar Poderia ter, não precisa nem ser a abertura, poderia ser até um pouco mais pra frente Uma luta muito mais bem trabalhada, como foi o SummerSlam, uma luta muito boa De Seth Rollins contra Brock Lesnar Só que na WrestleMania 35, o Rollins venceria lá, limpo, normal Só que sem estar lesionado, obviamente, porque lá foi bem forçado Seria um Rollins normal, mas aquela mesma luta, sem dar muita ênfase na perna e tal E o Rollins venceria do Lesnar numa luta boa Sem nada de soco no saco e nada do tipo Então seria mais ou menos isso, o Rollins se tornaria campeão universal Partindo por uma Unida Bank de 2019 Onde ele enfrentaria o Bob Lashley O Bob Lashley que nesse evento aí não fez muita coisa Quer dizer, nem apareceu no show, se eu não me engano E enfrentaria o Seth Rollins aí E o vencedor do Unida Bank da pasta Seria ou o Drew ou o Andrade ou o Mustafari Três opções que eu vejo muito melhor Que o Lesnar, o Lesnar sumiria dos shows Não apareceria mais E teríamos aí, né? É Drew ou o Andrade ou o Mustafari Aí a WWE decidiria Provavelmente do jeito que a WWE é, daria pro Drew Que nessa época tava Rio e tal Até combinaria, nunca tinha vencido o Mundial Mas eu gostaria muito de ver o Andrade O Andrade acho que tem muito perfil O Andrade seria perfeito E o Mustafari até que é interessante também, né? Ordem seria, minha escolha seria Andrade Depois o Mustafari e depois o Drew Mas acho que a WWE daria pro Drew Enfim, isso aí não importa O que importa é não ser o Lesnar E aí partiria pro Super Showdown Onde o Rollins enfrentaria o Corbin Normalmente como foi Passaria do Corbin Só que o Corbin choraria outra chance Igual foi na vida real Só que ao invés de ser Rollins Contra Corbin nos Topping Grounds Como foi Eu acreditaria o Kevin Owens Seria Rollins contra Kevin Owens Contra Baron Corbin Pros Topping Grounds O Kevin Owens que nem lutou na área saudita E nos Topping Grounds Ele lutou com o Sami Zayn lá Contra o New Day Né? Essa luta não existiria Seria É... É... Rollins contra o Wes Contra Corbin O Sami Zayn ficaria ali de manager Onde o Rollins venceria Pinando o Corbin Né? Isso faria com que o Kevin Owens Chorasse outra chance Pro Extreme Rules E aí teria Rollins contra Kevin Owens O Corbin sairia dessa rota E teria Rollins contra Kevin Owens No Extreme Rules de 2019 Onde teria uma lutada Se lá o Extreme Rules mede Kevin Owens contra o Seth Rollins Que eles já sabem fazer de bom E o Seth Rollins venceria O... O Kevin Owens Né? Numa excelente luta ali Indo pro SummerSlam Como campeão E diferente do que foi na vida real O Seth Rollins enfrentaria o AJ Styles Né? No SummerSlam Ele não enfrentaria o AJ Styles No Money in the Bank Logo de cara Assim Eu faria enfrentar o Lashley Até que é um adversário parecido ali Com o Brock e tal E aí pro SummerSlam Main Event de SummerSlam Pô, lutar AJ Styles contra o Seth Rollins Seria meu sonho ver essa luta E aí o Seth Rollins venceria Do AJ Styles Né? Lá no Main Event do SummerSlam Fazendo uma lutaça, né? Sem Brock Lesnar de novo No SummerSlam No Main Event do SummerSlam Que sempre o Brock Lesnar tá Quebraria um pouco Esse negócio chato Então faria isso Se a Força contra o AJ Styles Passaria Indo pro Clash of Champions Onde enfrentaria O Strowman normalmente Passaria do Strowman O TheFind atacaria Teríamos lá A Força contra o TheFind No Real Nacell Normalmente Só que diferentemente Do desastre que foi na vida real Eu faria o TheFind Vencer aquela luta No Real Nacell E virar campeão Universal Batendo o Seth Rollins No Real Nacell Indo pra Arábia Saudita Como campeão Dando a rematch pro Seth Né? A luta da Arábia Saudita Não seria Né? Seth contra o TheFind E o Seth como campeão Seria o TheFind Como campeão Enfrentando o Seth Dando a rematch O TheFind passaria normalmente Poderia ser do jeito que foi Não importa É... Na verdade Teria que ser No Desqualification Não precisaria ser É... Tem que ter um final Porque aí não encaixaria muito bem Enfim O TheFind passaria Começando o reinado O TheFind Normalmente O SorrowSweizen Enfrenta o Daniel Bryan Como foi Chelsea Enfrenta o Miss Como foi RawRombo Enfrenta o Daniel Bryan Como foi Super Showdown Enfrenta o Goldberg E aí que começaria As mudanças Né? Ao invés de ele perder Pro Goldberg Que foi esse desastre Que foi Ele passaria Do Goldberg Né? Venceria aí o Goldberg Dando a rematch Tão aguardada aí Que o Goldberg Nunca teve Inclusive até hoje Não teve Porque ele perdeu Pro Sorrowman lá E não teve mais rematch Então O TheFind passaria Do... Do Goldberg aí É... Né? O Goldberg não teria mais rematch E tal E aí ia pro Elemental Chamber Onde ele já não defenderia Não defenderia de praxe Teria uma Elemental Chamber Number One Contender Onde o Roman Reigns Venceria essa Elemental Chamber Match Válida pra ser como desafiante E na WrestleMania 36 Teríamos Né? Na WrestleMania 36 Teríamos TheFind Contra o Roman Reigns Porém vem a pandemia O Roman some dos shows E aí, né? Pra quebrar um galho Assim como foi na vida real Teria TheFind Contra a John Cena Né? O TheFind Que já ia enfrentar o John Cena Na WrestleMania de qualquer forma Então Teria TheFind Contra a John Cena Pelo título universal E o Strowman, né? O quebra galho Seria o Cena Né? O Strowman, né? Então teríamos aí Uma luta, né? Não precisaria ser cinematográfica TheFind Contra a John Cena Lutaça Pelo título universal John Cena buscando Aí ser 17 vezes campeão Só que o TheFind, né? Obviamente passaria O John Cena Tem o calendário muito ruim Teria como ser campeão O TheFind seguiria aí Como Campeão universal Daí viria, né? A sequência lá Com o Braun Strowman Né? O Viria o Money the Bank Lá onde O Braywatch da Casa Divertida Enfrentaria o Braun Strowman Né? E eu faria, né? Ao invés do Ouris Vencer a pasta do Monday Bank Eu faria o AJ Styles, né? Vencer essa pasta aí Né? Diferentemente do que foi o Ouris Né? Eu Na minha visão O Daniel Bryan Poderia vencer também Que eu nunca Que, né? Que venceu uma vez Mas que eu não faria mal O próprio Baron Corbin, né? Que já tinha vencido Poderia fazer aquela História online De 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 Rio, né? Tipo, ah Não consegui daquela vez Mas agora eu consegui E tal E ainda tinha o Airsten Black, né? Que pra mim era a melhor opção Mas eu vou botar o AJ Styles aí Porque é uma opção Que eu curto E que a WWE Né? Eu acho que a WWE gostaria Mesmo a história do Drew É o que a WWE faria Então o AJ Styles Venceu ele a pasta O The Fiend, não, né? O Braywatch da Casa Divertida Passaria do Strowman Assim como ele passou Do Miz lá no Chelsea Né? Não sei se valeria O título ou não Né? No Chelsea não valeu Então não sei se valeria No Backlash Seria É O Strowman Contra o Braywatch Do Pântano Né? Na vida real Foi Strowman contra Miz e Morrison Só que seria No caso Não teria luta de Pântano, né? Obviamente Seria Bray White Normal Né? Fazendo aquela história Lá de maneira Contra o Strowman No Backlash Seguiria como campeão No caso do Money in the Bank O Strowman venceria Porque não valeria o título Então o Strowman venceria Abrindo 1x0 aí O Bray White Normal Venceria o Braun Strowman No Backlash E aí no Extreme Rules Teria a finalização Da trilogia Onde seria o The Fiend Contra o Braun Strowman Assim como foi na vida real A trilogia, né? Casa Divertida Bray White Antigo E The Fiend, né? A trilogia Daria o Strowman 1x0 Depois Bray White Empataria 1x1 E aí teria a finalização Onde o The Fiend Venceria o Strowman No Extreme Rules Partindo pro Summer Slam Onde o Roman Reigns Retornaria O Roman Reigns 2020 Teríamos o Roman Reigns Contra o Strowman Contra o The Fiend E aí é a mesma história Do sempre, né? Eu não faria da forma Que foi, né? Eu faria o Roman Reigns Começar desde o começo A luta e tal Assim como eu já expliquei Aí continuaria É meio que uma É um vídeo de continuação Daquele reinado do Roman Só que eu tô fazendo depois, né? No caso isso aqui vem antes E eu tô fazendo depois Então a partir daqui Seria o reinado do Roman lá, né? Clash of Champions Fraterius Roman, né? Do jeito que eu falei lá Então seria mais ou menos isso Eu acho que seria É assim que você fala É a mesma coisa que aconteceu Só que com pequenas mudanças Um pouquinho melhor o booking A gente faria uma parada Muito melhor Surreal de melhor Né? Consertando os erros que tiveram Mas enfim, né? A WWE aí não pensa muito Faz de qualquer jeito, né? Faz umas decisões muito erradas Como dar a pasta pro Mouros E o Roman Reigns Não iniciar a luta Não sei por que razão, né? Enfim, né? Já faria muito disso Não é porque É pra afirmar o personagem dele de Rio Que a gente tem que levar como bom Não foi bom Foi ruim ele assinar um contratinho e vencer Mas enfim Isso é história pra outro vídeo Que eu já até fiz, né? Posso até deixar o link aí na descrição Mas foi isso o vídeo, galera Espero que tenham gostado Aí o reinado que eu faria pro Rollins E pro The Fiend Em breve vai sair aí O reinado que eu faria pro Drew Mas enfim Foi isso o vídeo Espero que tenham gostado Deixa um like, se inscreva no canal E é isso Fui Fui